Chore na bens, ela quer vida porque tem o change Olha meu pulso, derrama o Kodem Joga no drop, derruba essa grãs Essa feed free, olha esse flow Ela vai quicando com o kit de flow Rock de 30 pegando essa rock Pega na mala fazendo esse dough Uma ligando, a outra xingando Relaxa sua bica, já tamo xingando Tudo mais caro, os moleque na bala Com pente alongado só pra esses mano Mano não toca na bull, ela vem da zona sul Eu já liguei pro Dudu, kit de flow e juju Ela só quer low e v, joga no bass o que eu sinto Deixa eu achar isso difícil, e é muito fácil pra mim Yeah, wow wow, ey, wow wow Yeah, wow wow, ey, wow 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 Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda É o lima que dá Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa Dropa, dropa Dropo da zi da pica Dropa, dropa, dropa Limpa a luz do de vivace Só catucadão nesse baile Joga bim pro pike e o pai fica foda Joga assim na chain Sprite e cordão Bica é máscocaine Inaltar de sangue Na para sobra gafanha Minha bebraba igual bando Lá tem minha bag de dó Enquanto da fuga é do zone Põe a juju na cara Rima mais ara, peita máscara Cabi mais braba, dizem não para Tapar na raba, dançar safado Ela imagina até pegar nas áreas Esquela se casa É visar na bala Visar mas não bala Pelo se esprende na casa Pelo se esprende na casa A tropa é o plan Vamos começar Tv tá no ar, boa tarde Não queremos assistir o filme de uma aranha Vamos assistir ao vivo Gando bright o vídeo Trap nacional